Bem, vamos agora ver como é que, na verdade, fazer uma ediçãozinha aqui com relação ao cenário, né? Então, vai pegar aqui em Project, na prática vocês estão percebendo que se trata aí de um game simples, né? Que se passa em Londres, então tá aqui, ó, a famosa divulga a ponte de Londres, o rio Tamza, uma nave espacial, uma invasão alienígena, né? E de fundo aqui, no estilo cartoon, né? A cidade de Londres. O que é legal e interessante é que você tem aqui três geradores de inimigos, a gente vai ver como é que ocorre a produção dos mesmos, ok? Uma animação bem simples de fundo, quer dizer, é um jogo bem resolvido, extremamente leve. Se você botar isso aqui em celular, independente da versão, vai rodar com uma maravilha. Seja a versão, sei lá, antiga, né? 2.3 do Android, ou a mais atual aí, que é a partir da 4.0, vai rodar tranquilamente, sem problema algum. A gente tem aqui os de áudio, também vamos ver como é que tá trabalhando com os arquivos de áudio. Desabilitou aqui 2D, ele te libera pra você estar aí rotacionando sem problema algum, ok? Vamos pegar aqui, vir em Project. Você pode customizar o projeto, pra poder, sei lá, enfim, de fundo aí, por exemplo, o seu pão de açúcar, alguma coisa mais tupiniquim, entendeu? Aí mais brazuca, ou enfim, colocar aí dentro de uma outra temática aí ao seu critério. Vamos pegar aqui, ó, você vai vir aqui em Sprites, né? Environment, que é ambiente, né? Você tem alguma, ó, vou pegar aqui em Inspector. Você vê que tá tudo com o canal Alpha, né? Então, eu vou vir aqui, ó, Show Explorer. Todos os PNGs estão aqui, que são os arquivos que possuem canal Alpha, né? Não necessariamente, obrigatoriamente, tem que possuir canal Alpha, tá? Não é isso, mas o fator é que é um formato de arquivo que ele permite que você trabalhe com fundo transparente, o que é essencial e fundamental pra se produzir qualquer game 2D, né? Então, aí você fala, ah, isso foi um formato de TGA e GIF, não rola não? Então, TGA é pesado demais e GIF tem uma paleta de cores muito pequena, 256 cores. Claro, pra algumas coisas é viável, né? 256 cores é extremamente uma paleta leve, pra alguns itens pequenos, talvez tiro, partícula, né? Rótulo de coisas e itens e pequenos acessórios é interessante, né? Mas o PNG, penalmente, ele mantém aí um true column, né? Ou seja, tem dois milhões de combinações de cores, mantém uma paleta aí vasta, né? Varta aí à vontade e possui canal Alpha. Então, entre um e outro, eu prefiro o PNG. O GIF pode ser usado, mas em raros casos, tá? A gente até vai ver isso aí ao longo do curso. Primeiro, a coisa aqui que eu vou fazer é mudar essa coloração desse Rio, né? Então, vou pegar aqui, ó, o Thamesa, vou editar aqui, vamos brincar um pouquinho nesse cenário. E aí, na próxima aula, a gente já vai começar a colocar a mão na massa quanto à mecânica, né? Vou vir aqui em cores, equilíbrio de cores. Tem também um outro camarada aqui que é bem legal, que é os níveis de posterização. Mas eu não vou negar, não. Vamos aqui, inclusive, vocês têm aí, ó, muitos filtros para serem utilizados. Primeiro, vamos trabalhar com a coloração, depois a gente vai aplicar alguns filtros aqui interessantes. Equilíbrio de cores, né? Vamos criar uma nova. Pegar aqui. Pender. Sempre procura manter a identidade. Aqui dá um pouco de vida, né? Ou você pode simplesmente vir aqui, ó, módulo cinza, né? Que é o Gray Scary, volta para RGB e escolhe aqui colorizar. Pronto. Perfeito. Fechou. Mesma coisa com esses outros, né? O relacionado ao Rio. Ó, canal Alpha aqui. Módulo. Tons de cinza. RGB. Cores. Colorizar. Prontinho. Tá exatamente o mesmo tipo de cor. Fechou. Pegar esse outro aqui. São três responsáveis, né? Pela coloração do Tamisa. Opa. Ó, módulo, volta para RGB. Coisa. Normal Map não rola aqui, tá? Então, só para você que está acostumado a utilizar a técnica de Normal Map, que é a técnica de relevo de mapeamento para 3D, através de mapas de textura, não vai rolar porque é 2D. Fechou, né? Control W aqui. Vamos jogar também aqui as torres, né? Eu estou com essa daqui. Aqui a gente pode fazer muita coisa, né? Vou pegar aqui. Jogar alguns efeitos aqui. Tem festílios de distorção, disfoque, sombra, ruído, detectar a borda, edição e tal. Vamos para os artísticos. Porque esses outros aqui não vão fazer tanta diferença, né? Ó, a gente tem esse daqui. Aqui você tem um preview. Deixa eu dar um OK. Olha só, tem esse brilhinho aqui. Se fosse para a noite seria interessante, tá? Então, feitiço, sombra e luz seria interessante se fosse para a noite. Mas não é o caso. Aqui você escolhe o coração. Deixa eu só dar um OK aqui, ó. Olha só, bem legal, né? Mas, como eu já disse, para a noite seria bom. Como o jogo se passa de dia, então, precisa não se preocupar com relação a isso, tá OK? Vamos lá para artísticos. Cubismo. Ilustração. Aqui você tem a pré-visualização, né? Aqui ele reforça. Aqui, na realidade, pode-se dizer que praticamente é o mesmo filtro, né? Só que aí ele deixa mais reforçado. Aqui você aumenta a intensidade, olha só. Olha que legal. Claro que tudo que é extremo tende a criar o quê? É uma distorção. Está totalmente inviável, né? Porém, eu já acho que fica... Reforçar um pouco vai ajudar bastante. Então, eu estou jogando 3.31 e 0.129 na parte de máscara. 3.31 e porcentagem de preto, estou usando 0.129, OK? Olha só, você percebe que sutilmente reforçou. Se você está na dúvida se fez algum efeito ou não, olha... Simples, dá um CTRL Z, ele volta que era antes, dá um CTRL D. E aí, aqui, para aplicar o último filtro, é só vir aqui, ó, repetir a ilustração. Você coloca um do lado do outro, e você consegue perceber a diferença, OK? Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, vou dar um CTRL Z, esse é o original, né? E vou atenuar mais. Então, esse filtro, eu vou aqui em artístico, ilustração, ó... Dou um OK. Olha só como reforça, deixa mais vivo. Tem outros filtros artísticos aqui também, mas tem que ter um pouco de senso para poder estar jogando um em outro, tá OK? Ó, esse aqui, por exemplo, é de pura distorção. Esse aqui nem seria legal. A gente vai usar o cubismo para outro, ó. Vou salvar. Se você quiser mudar a coloração, aqui não está tendido para o marrom, né? Não tem problema algum. Ó, aqui, em curvas, eu posso aumentar a intensidade, ó. Subo, eu clareio. Desço, eu escureço. E aqui, eu posso criar variação de tons. Olha só como fica mais vivo. Eu tenho vários já pré-definidos. Posso fazer manipulação por canal. Então, tem vermelho, verde e alfa, que é o canal de transparência. Olha só. Ó, o que é verde, eu estou manipulando tudo aquilo que tende para o verde. Azul. E você vê que ele está até alterando aqui a base da torre, né? Que está azuladinha. Ó, aqui, com a barra de espaço, eu movo a imagem livremente, OK. Com o ctrl e o botão do meio do mouse, eu consigo dar um zoom in, zoom out, né? Ó, estou aqui manipulando, ó, o que tende para o azul. E tem o vermelho. OK. Não gostei de nada, só clicar em restaurar. Ele restarta tudo. Ó, jogo aqui em valor. Fazer aqui uma alteração, ó, clarear e escurecer, só para deixar mais vivo. Aqui ficou mais opaco, ficou mais mortão. Isso, agora sim ficou mais vivo. Ó, adiciona. Aí você coloca aí, a... Perfeito. De torre. Que é para a torre, você vai saber que é relacionado, né? Um ao outro. Você tem tudo isso daqui, você pode fazer a mão livre também, mas vamos deixar aqui por hora, só assim. Vou dar aqui um aplicar, sobrepor. Perfeito. Fechou, né? Não precisa mais salvar, porque eu já salvei uma vez. Vamos ver o que a gente vai alterar mais. Tem a partezinha aqui da cidade, que eu acho bem relevante. Eu acho que a cidade tudo bem, está de segundo plano. Como está em segundo plano, não tem que estar tão em destaque, porque senão começa a brigar com o que está em primeiro plano. Causa poluição visual. Poluição visual, querendo admitir, acaba causando cansaço na vista. Então, a pessoa já está trabalhando, a pessoa já está jogando aí numa tela que projeta luz. Então, você tem que realmente utilizar aí coisas pastéis, que são coisas mortas, né? Uma coisa de apatia para um segundo plano. Eu não vejo problema em deixar isso aqui. Mas, se você quiser aplicar um filtro e criar aí um efeito diferente, só para valorizar, a gente pode fazer o seguinte. Tem a pintura a óleo. Olha só. Mantenha o traço, né? Já é parecido com o que tem. Só não pode nunca abusar, né? Do efeito, de nenhum efeito, porque senão você causa aí distorção. Está aplicando. Tem uma outra ferramenta de alteração de cores aqui em cores, né? Matiz e saturação. Quando você escolhe aqui qual que você vai manipular, por exemplo, azul, né? E você vê que ele vai alterando. Olha, a luminosidade. E a saturação, que é a intensidade. Você escolhe o canal. Olha, ele trata de forma individual. Deixar isso bem claro, né? Cada um desses aqui. Vou reinicializar. Se você quiser... Olha, você reinicializa aqui o canal. Se você quiser trabalhar com todos, é só clicar aqui, olha. Todos. E aí, olha. Estou aumentando aqui. Estou mudando aqui a matiz. Matiz é o código da cor, né? Olha que legal. Luminosidade. Saturação, que é a intensidade. Vou dar um OK. Perfeito. Na verdade, ele veio até ter salvo, porque eu vou... Eu tenho coisas aqui de fundo, né? De segundo plano, para trabalhar. Mas vamos deixar assim, ó. Perfeito. Ó, fechei, né? Salvei. Vamos ver aqui. Hold on. Você vê, ele estava atualizando, né? Vamos dar um play. Olha, observa como a torre ficou bem mais viva. O Rio ficou mais bonito. Vou alterar mais uma coisa aqui, que sabe o que é esses postezinhos aqui. Então, tudo bem que eles estão aqui em segundo plano, etc. E tal. Mas eu acredito que eles podem ser valorizados. A torre ficou muito mais viva. Essa é a verdade. A cidadezinha também deu um pouco de destaque. Mas tem duas coisas aqui que a gente tem que fazer uma alteração. Só para, né? Aqui, ó. Não vou deixar mono, não. Vou vir aqui, limiar, níveis, curvas, posterizar, desaturar. Desaturar, na verdade, é deixar em gloss carry, tá? Não vou tirar a saturação. Desaturar, a diferença de vir aqui, módulo e tons de cinza, é que ele só o faz em relação a uma camada em especial, tá? Não faz em relação ao arquivo inteiro, tá? Reequilíbrio de cores. Esse aqui é um dos que a gente tinha salvo, né? Deixa eu vir aqui, matiz, saturação. Vou salvar dessa vez, ó. Perfeito. Segundo plano. Perfeito. Que aí, ó. Vem aqui, perfeito. Apliquei. Vou salvar. Perfeito. Fechou, salvou. Vou jogar aqui, pra você também, né? Tenho aqui, várias camadas de cima do plano. E olha só. E aí, só vir aqui em cores, matiz, saturação, carregar, aplicar, e vamos testar. Ok. Prontinho. Você vê que o fundo ficou mais vivo, né? Tá com... É... Faça você também suas próprias conjecturas, né? Na próxima aula, a gente vai começar a abranger a parte da mecânica de programação mesmo em si, relacionado ao jogo. Incorporando os nossos próprios elementos nele. Então... Segundo...